Ele é um grande soldado na luta entre o nosso mundo e as bruxas. Quer desistir? Não, eu quero um aumento. Ele vive para caçar. As bruxas mais poderosas que já caminharam na Terra. Vin Diesel é... Estão aqui para nos destruir. Você não está preparado para o que vem agora. O último Caçador de Bruxas. 29 de outubro nos cinemas. 30 de outubro nos cinemas.